Amigos e amigas de Porteirinha, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Calcunha 77858. As suas bandeiras é melhoria do atendimento e humanização na área da saúde e principalmente o transporte municipal desses pacientes que precisam sair do meio rural. São mais de 100 comunidades rurais espalhadas por todo o município. Para o prefeito Wilson, vice-doutor Humberto 77 e vamos juntos.